Abertura 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 Vem irmão, vem de praça, a Jesus Cristo aceitar Vem irmão, a hora é essa, sua vida se transformará Na praia, na rua, no supermercado, na beira todos notarão Que você está diferente, que hoje você é um cristão Lá vem um irmão, cheio de unção, pra orar, pra orar, pra orar Profetizando pra igreja muitas bênçãos, receba a sua e damos a orar Glória a Deus, eu sou da palavra, sua libertação Venha já, venha já, venha já, seja Jesus irmão na nossa vida É um problema, seja Jesus irmão na nossa vida É um problema, seja Jesus irmão na nossa vida Outra palestão, o que sigo na canção, no sorrilho de negão No tema lá vem um irmão, reprimição Traga sua mente, pense com calma, do que adianta ganha o mundo E vê sua alma é mais uma vez, o que se transformará O que se transformará, a dinheiro e a honra, o que se transformará Eu se amo, a gente quer muito bem Deixar de frana e venha ser feliz, o outro também Lá vem um irmão, cheio de unção, pra orar, pra orar, pra orar Profetizando pra igreja muitas bênçãos, receba a sua e dada Glória a Deus! O som da palavra, sua libertação Venha já, venha já, venha já, sem Jesus irmão na nossa vida É um problema, sem Jesus irmão na nossa vida É um problema, não vem um irmão, não vem um irmão Cheio de unção, pra orar, pra orar, pra orar Profetizando pra igreja muitas bênçãos, receba a sua e dada Glória a Deus! O som da palavra, sua libertação Venha já, venha já, venha já Sem Jesus irmão na nossa vida É um problema Sem Jesus irmão na nossa vida É um problema